Olá crianças, a paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais um culto infantil online, sim, para a glória de Deus. Nós estamos no 46º culto infantil. Tudo isso, 46 cultos infantis que nós fizemos juntamente com uma equipe maravilhosa de tias e tios. E nós agradecemos a eles que têm nos ajudado a fazer esse culto infantil. Agradeço também o nosso pastor José Amaro, sim, pelo apoio, pela oportunidade que ele tem nos dado desse culto infantil chegar até o seu lar. Então, vamos iniciar? Nós temos uma programação toda especial, sim. Mas antes, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, crianças. Você reparou que eu estou vestida aqui de soldado? É, soldado. Soldado te lembra o quê? Uma guerra. Sim. Você sabia, crianças, que nós estamos em uma guerra? Sim, uma guerra espiritual. Nós lutamos contra o nosso inimigo. Nós lutamos contra o pecado. Sim. Pecado é tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que não agrada a Deus. Então, nós lutamos contra isso. Porque, às vezes, nós queremos fazer alguma coisa e a gente pensa, o Espírito Santo, né? Nosso Deus faz lembrar. Ah, não está certo. Daí, a gente não pode fazer. E sabe quem nos orienta tudo isso? É a Palavra de Deus. Sim. A Palavra de Deus é o nosso manual. É a nossa... E nela está escrito os ensinamentos. É a nossa arma nessa guerra. Sim. Ela nos ensina tudo. Nos dá estratégias para nós vencermos o nosso inimigo. E hoje, o nosso culto infantil, ele vai falar sobre isso. Os louvores, a ministração, sim. Vai falar sobre isso. De nós lutarmos com os soldados, com Cristo, que é o nosso general, Jesus, na nossa frente, nos ajudando nessa luta. Para nós vencermos o nosso inimigo. Amém, crianças? E já que nós estamos falando aí de Bíblia, eu quero ensinar um corinho para vocês. Um cântico. Sim. Que ele fala sobre a Palavra de Deus. Olha a Bíblia. Tá bom? Eu vou ensinar vocês. Eu vou cantar uma vez esse corinho. E daí depois eu canto novamente. Tá bom? Para nós aprendermos. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que Deus é a revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida, pelos pecadores, sim, morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo. Ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Que lindo, né? Esse hino. Olha que lindo. Ele fala que nós temos que crer na Bíblia, porque ela revela histórias maravilhosas e tem um propósito. A Bíblia, ela nos mostra o caminho para o céu, tá? Ó, fala aqui, que Jesus, Ele é o Filho do Supremo Deus e que Ele deu a vida por nós, pecadores. E morreu por mim, morreu numa cruz. E, ó, creio em Cristo vivo que Ele morreu, mas Ele ressurgiu dos mortos. Ó, o túmulo vazio. E Ele vive para mim. E que Ele volta, sim, Ele volta nos ares para me buscar. Ou seja, para me levar um dia com toda a minha família, com todos os meus irmãos da igreja. Um dia para que todos felizes nós possamos ir lá para o céu. Onde não há choro, onde não há tristeza, só há alegria. Pensou, crianças? Ficar no céu com Cristo, sentindo paz, alegria sempre com as pessoas que nós amamos. Não é verdade? Todo aquele que crê em Jesus e aceitá-lo um dia vai morar lá no céu. Isso é bênção, né? Então, vamos cantar mais de uma vez esse corinho? Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus Ele é a revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida, pelos pecadores sim morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Amém, crianças? Mais um cântico aí, um corinho que você aprendeu, tá bom? Depois nós ensinamos lá nas nossas salinhas, tá bom? Dos nossos cultos infantis, para você aprender melhor, tá? Então, vamos falar da nossa programação. Nós temos um louvor com Pedro Henrique, lá da congregação Terra Nossa. É! Nós temos as curiosidades bíblicas com a Darla, que é uma linda a Darla, né? Sempre trazendo novidades. Temos também a leitura da palavra com a Rebeca, sim, que é filha da tia Denise, que irá nos trazer uma palavra, uma ministração. Amém, ó? Soldados, né? Amém, crianças? E a tia Eliette, ela vai encerrar o culto infantil. É uma de nossas coordenadoras. Então, preste atenção no culto, pega a sua arma, a palavra de Deus, a Bíblia, e vamos adorar a Deus juntos. Mas antes, vamos orar? Vamos falar com Deus? Amém? Então, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, para Te honrar, Senhor. Por tudo o que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, nós não somos merecedores, Pai, mas nós Te agradecemos, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós. O Senhor nos ama, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua proteção, Senhor, que possamos ter, Pai, em nosso coração a palavra de Deus, sempre guardada, Senhor, que é a nossa arma, Senhor, contra o mal, Pai. Senhor Jesus, abençoa cada um dos participantes, Senhor, que irá, neste momento, Pai, participar deste culto infantil, Senhor, receba a nossa adoração, Senhor. Fale conosco, Senhor, nesta tarde, é o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos adorar o nosso Deus. E eu chamo agora o Pedro Henrique para trazer um louvor. Amém? Tchau, crianças. Um beijo da Tia Lília. Apareceu Jesus, crianças. Eu vou cantar um louvor agora. Espero que vocês cante comigo. Tua palavra trouxe salvação. Mude sem mim, unidade para o meu coração, ela me leva a outra dimensão, a combater o mal, nas regiões celestias. Por isso, voltei até transpirar, na guerra secar, sem sangue a derramar, guardei os meus pés, no meu coração. Com a mente protegida, estou segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida, estou segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. E na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. Um dia ao Senhor te adorei, me busquei, quando lhe reféns o silêncio, sua armadura ao ser. E com muita presidão, defendei, me ataquei. Com a mente protegida, estou segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida, estou segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Com a mente protegida, estou segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Com a mente protegida, estou segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Cante comigo. Igreja, e de quem é a vitória? Igreja, e de quem é a vitória? Eu tenho capacete da salvação, a coração da justiça no meu coração. Valeu os pés, na preparação, o evangelho é de campeão. Eu já tenho minhas mãos, espada, escudo, eles estão prontos pra lutar. Beleza, ataque, não posso vacilar. A volta do governo nunca me vai descerar. Conta a igreja que não para de lutar. Reino dos reis, e na balada estou de pé. E na balada eu é minha fé. Um dia ao Senhor te adorei. Te busquei, quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei. E com muita precisão, vou me defender. E até a vez, na balada estou de pé. E na balada eu é minha fé. Um dia ao Senhor te adorei. Te busquei, quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei. E com muita precisão, vou me defender. E até a vez. Eu agradeço minha oportunidade. Em nome de Deus, Deus abençoe. A minha vida mesmo. Olá, crianças. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Darla. Como você está hoje? Estou bem. Participar do curto infantil é sempre muito legal. Muito bom aprender a palavra de Deus. Deixa eu te perguntar. Você almoça, toma café, come todos os dias? Hum? E ler a Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? Ah, sabia que é muito importante ler a Bíblia todos os dias? Assim como é importante a gente se alimentar com comidas saudáveis e sabrosas. Na Bíblia encontramos tudo o que precisamos. Hum? A Bíblia é a palavra de Deus e um alimento saudável para nossa alma e crescimento. Hum? E hoje eu trouxe uma atividade que diz sobre preocupação. Você às vezes fica preocupado? É, então vamos fazer uma atividade que você sempre vai lembrar em confiar em Deus. Antes de começar a atividade, vamos ler lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. De novo, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim, só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor quem está falando. Ah, que palavra mais linda, promessa muito bonita, não é verdade? Deus sabe de tudo o que vai acontecer e seus planos para nós são bons. Vou te ensinar um jeito de sempre lembrar disso. Vamos fazer a nossa atividade? Primeiro, pegue duas folhas. Vamos fazer um calendário. Na primeira folha, escreva o mês que estamos. Na outra folha, escreva o próximo mês que vai vir. Na parte de cima dos calendários, escreva o versículo que acabamos de ler. Que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ler de novo? Só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor que está falando. Ai, que lindo! O próprio Deus nos dá esta mensagem. Vamos continuar a atividade. Depois de escrever esse versículo na parte de cima dos calendários, Escolha um dia de cada semana e coloque uma estrela. Nos dias que você colocou a estrela, pode ser qualquer um. Ou mais tem que ser um dia em cada semana. Entendeu? Nos dias que você colocou a estrela, escreva o que você já sabe que irá acontecer nesse dia. Por exemplo, jogar bola, ir no dentista, blá, 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 blá. No final de cada dia, começando por hoje, escreva o que Deus já sabia que iria acontecer com você. Escreva o que aconteceu com você nesse dia. E antes de dormir, ore e agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você. E leia em voz alta o versículo que está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ó, lembre-se, não importa quais dias você escolheu para desenhar a estrela. Pois Deus já sabe o que vai acontecer e Ele tem bons planos para todos os dias. Gostou da atividade? Tire uma foto e poste lá no grupo do departamento infantil para as outras crianças verem o seu calendário. Foi uma enorme alegria fazer essa atividade com você. E não fique preocupado, confia em Deus, pois Ele sabe o nosso futuro e conhece o nosso amanhã e tem preparado coisas lindas para nós. Temos que confiar no Senhor Jesus. Um beijo e até o nosso próximo culto infantil. Tchau! A paz do Senhor, eu sou a Rebeca e vou ler Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as putas ciladas do diabo. Amém! A paz do Senhor, crianças, famílias, tudo bem? Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui para mais um culto infantil online. No culto de hoje, a Tia vai falar sobre a armadura de Deus. Você já viu uma armadura? Sabe por que uma pessoa usa uma armadura? Então, as pessoas usavam antigamente uma armadura para se proteger em uma batalha, né? Quando aconteciam as guerras, as lutas, eles usavam a armadura para proteger o corpo. E hoje nós vamos aprender que o cristão, ele também tem que usar uma armadura, mas é uma armadura espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo, ele queria ensinar coisas novas para as pessoas que aceitavam a Jesus, se convertiam e viravam cristãos, ele usava comparações, exemplos e a mais conhecida que ele utilizou foi essa. Mas agora pensem comigo, por que será que um cristão precisa usar uma armadura? Contra quem nós estamos lutando, né? Para ter que usar uma armadura? Então, nós estamos lutando contra o nosso inimigo que é Satanás, porque ele deseja matar, roubar e destruir toda a criação de Deus. Então, desde que Deus criou os seres humanos, Satanás quer nos tirar a vida eterna e ele faz de tudo para que a gente peque contra o Senhor. Então, por isso ele luta o tempo todo contra nós. Mas é assim, como será que ele luta? Será que ele nos machuca? Ele nos bate? O que será que ele usa, né? Que arma que ele tem para machucar a gente? Ele usa o engano, né? Então, o tempo todo ele quer nos enganar. Por que? Ele quer que a gente peque para a gente perder a vida eterna. E tem muitas estratégias para isso. E para nós nos defendermos dessas estratégias do maligno, nós precisamos usar essa armadura que o apóstolo Paulo falou. Então, ele comparou lá com as peças que os soldados romanos utilizavam. Então, ele começa falando sobre o cinto da verdade que os soldados usavam, né? Então, é a primeira peça que o soldado usa. É um cinto. Ele usava como se fosse um cinturão, assim, né? Para proteger melhor as partes do corpo dele, né? As partes vitais. E esse cinto unia todas as outras peças que ele colocava no corpo. E ele sabia que com esse cinto ele poderia se movimentar, né? Com segurança e confiança. E se ele não colocasse o cinto para segurar, assim, a armadura dele ficaria solta. E o cristão, ele deve utilizar a verdade como um cinturão. Então, não apenas falando a verdade, mas conhecendo, né? A verdade, a palavra de Deus, que é a verdade, né? Então, nós conhecendo a palavra de Deus, nós podemos usar todas as outras peças da armadura do cristão. A outra peça que ele fala também é a curaça da justiça. Então, os soldados usavam uma curaça de ferro, que colocavam assim no corpo, né? E para proteger, porque ela cobria boa parte do corpo. Então, servia para proteger do ataque das flechas, né? Porque eles utilizavam muitas flechas naquela época. E aí, Paulo compara que o cristão deve vestir a curaça da justiça de Deus para proteger o coração. Porque a curaça da justiça de Deus, ela é a própria salvação. Então, nós precisamos todos os dias lembrar que Cristo, ele morreu por nós. Pelos nossos pecados. E por isso, nós somos justificados deles. Então, isso faz a gente lembrar que nós não somos melhores que ninguém. E que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Aí, ele fala também sobre o calçado do evangelho da paz. Então, ele fala que nós precisamos calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz, né? Os sapatos dos soldados, eles eram especiais naquela época. Para que eles não escorregassem no campo de batalha. E nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Por quê? Porque na salvação de Jesus, nós não escorregamos na nossa fé. Quando nós calçamos as sandálias da paz, né? E aí, quando nós temos certeza da nossa salvação, nós temos paz todos os dias. Porque nós confiamos na graça de Deus e não escorregamos naquilo que a gente crê. Não é verdade? Aí, ele continua também falando para a gente sobre o escudo da fé. E essa é uma parte muito importante também. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele lança flechas inflamadas. Então, naquela época, os soldados, eles usavam um escudo e tinham uns ganchos assim, que eles juntavam vários escudos e molhavam com água. Quando os inimigos jogavam, lançavam as flechas pegando fogo, elas batiam nesses escudos e se apagavam. Porque eles estavam úmidos, então não pegavam fogo. E não ultrapassavam esses escudos também. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele também lança flechas inflamadas contra nós o tempo todo. Para fazer a gente achar que nós não somos dignos de perdão. Que nós não somos vencedores, sim, perdedores. Que nós somos feios, fracassados. Isso faz a gente achar até que a gente é burro e a gente não é. Né? Então, ele também quer que a gente acredite que não existe Deus. Né? Que então não tem esperança por causa disso. E outro dardo que ele pode usar é mostrar às pessoas coisas boas, né? Como dinheiro, riquezas e outras tentações, a fama. Para que as pessoas deem mais valor a isso, né? E se preocupem só consigo mesmo. E deixem de lado a vida santa em busca de Deus. Então, ele usa muitos argumentos para que o homem deixe a salvação de lado. Por isso, nós precisamos do esculto da fé. Para a gente se defender desses ataques. E aí, ele continua falando para a gente que a gente precisa utilizar também, né? O capacete da salvação. Então, colocar o capacete da salvação, né? Ele fala para a gente. Porque o capacete da salvação, ele representa a nossa certeza do amor e da misericórdia de Cristo. O capacete, ele serve para proteger a nossa cabeça. E quando nós temos certeza da nossa salvação de Jesus, estamos protegendo a nossa cabeça de pensamentos ruins e destrutivos. Então, quando nós pensamos na certeza da nossa salvação, os ataques de Satanás com pensamentos de derrota e de tristeza, eles não nos atingem. Porque nós lembramos que Cristo já nos salvou da morte eterna, né? Cristo morreu lá na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Para que a nossa vida não fim de aqui. E aí, então, ele termina a comparação dos soldados, né? Da armadura dos soldados, falando da espada do Espírito. Então, a nossa espada do Espírito é a Palavra de Deus, né? A nossa espada do Espírito, ela é a Bíblia. Que quanto mais nós conhecemos, né? Da Bíblia, mais podemos agir corretamente diante das tentações e das tribulações. Por quê? Satanás, ele tentou enganar o próprio Jesus. Mas a Bíblia fala para a gente que Jesus usou a própria Bíblia, né? A Palavra de Deus, para derrotá-lo. Então, com todas essas partes da armadura que a Tia explicou. Quando nós usamos, então, a gente tem que lembrar que Jesus é mais importante que Satanás. E quando nós usamos, nós estamos finalmente cobertos da cabeça aos pés. Então, se nós colocarmos toda a armadura de Deus, Satanás não pode atingir a gente. Então, todavia, nós precisamos agora de algo muito importante para defender quando, né? Ele nos ataca, que é a espada do Espírito. E também a oração, a vigilância. Porque o bom soldado, ele está sempre em contato com o seu comandante, né? Ele não age por conta própria. Então, como bons soldados do Exército de Deus, nós precisamos estar sempre em constante oração. E pedindo sempre a direção de Deus e seguindo as ordens dele. Que a oração é algo que deve acontecer naturalmente na nossa vida, né? Então, nós devemos usar toda a armadura de Deus para ficar em contato com o nosso comandante e estar sempre alerta contra os ataques do inimigo. Agora, a tia vai contar para vocês uma história de uma criança que não estava agindo corretamente, mas ele lembrou e usou a armadura de Deus. Então, a tia vai contar para vocês a história de um menininho chamado Guto. O Guto, ele tinha acabado de receber a mesada. E aí, ele correu para a casa de Jorge. E aí, diz assim a Jorge. Jorge, agora eu já tenho dinheiro para comprar a faca. Quer ir comigo? Então, os dois meninos, eles correm para a loja onde haviam visto a faca que o Guto queria comprar. Porque eles iam para um acampamento. E era sábado e o acampamento começava na segunda. E ele queria muito a faca. Então, ele ia comprar a faca em boa hora, né? E aí, eles vão até o balcão onde a faca estava exposta. E aí, Guto fala, lá está ela. E aí, ele olha de novo e para e fala para o Jorge. Jorge, quanto custava a faca na semana passada? Aí, o Jorge fala para ele, dois reais e cinquenta centavos. Sei que era isso. Concordou o Guto com ele, né? Mas veja, agora são três reais. E eu não tenho isso. Eu só tenho dois e cinquenta que eu recebi da minha mesada. Aí, o Jorge fala para ele assim, olha Guto, não há ninguém deste lado da loja. Ninguém vai ver. Pegue a faca e vamos embora. Ninguém vai descobrir. Aí, o Guto olha em volta para verificar. E depois, sem refletir, sem pensar, ele pega a faca e coloca no bolso. E aí, os dois meninos, eles saem correndo da loja. E vão andando até o parque. Só que o Guto, ele se sentia profundamente infeliz com aquilo. Aí, ele fala para o Jorge, eu não devia ter feito isso. Aí, o Jorge pergunta para ele, mas por que Guto? Ninguém viu. Aí, o Guto fala para ele, Deus sabe. Por quê? Porque Guto era crente e Jorge não. Guto esperava que o amigo se tornasse crente. Só que agora, ele estava certo que isso não ia acontecer, né? Depois do que ele fez, ele acabou estragando isso. Mostrando que ele também estava fazendo coisas erradas. Então, os salvos, eles não devem roubar. E como ele ia dar esse testemunho para o amigo dele, depois do que ele fez, né? Então, na semana seguinte, no acampamento, Guto aprendeu como superar essa tentação, usando a armadura de Deus. Por ser salvo, ele tinha o capacete da salvação, né? A promessa que o próprio Senhor Jesus livraria ele da tentação. E ao invés de pensar, preciso ter essa faca agora? Ele poderia ter pensado, quero essa faca para o acampamento. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. Portanto, eu não posso comprar ela agora, nesse momento, né? Por quê? Porque foi desonesto roubar a faca. Era uma espécie de mentira. Então, o Guto, ele não fez o uso do cinto da verdade, né? Por quê? Ele não conseguiu agir corretamente e nem usou a coraça da justiça. Porque a maneira de usar o cinto e a coraça da justiça seria o quê? Seria ele levar de volta a faca lá na loja e confessar o que ele tinha feito, né? Porque ele nem conseguiu usar a faca de tão mal que ele ficou com isso. Então, quando o Guto, ele aprendeu no acampamento que o Senhor Jesus derrotou Satanás usando a palavra de Deus, né? Usando a espada do Espírito. Então, ele soube que poderia ter derrotado Satanás se tivesse lembrado daquele mandamento bíblico que fala, não furtarás, né? Então, ele ficou muito triste. E se ele tivesse se lembrado de orar, ele também nunca teria roubado a faca, não é verdade? Mas, ele se sentia muito infeliz. Então, cada vez que ele olhava pra faca, ele ficava muito triste, muito confuso, né? E pra ele ter paz, então ele decidiu acertar as coisas com a loja. Então, Jorge veria a diferença, né? Na vida do Guto e poderia compartilhar essas boas novas de paz com o amigo. E foi justamente isso que o Guto fez quando ele voltou pra casa depois do acampamento. Então, ao invés de desistir por não ter usado o escudo da fé para parar os dardos ardentes de Satanás, agora o Guto podia receber o perdão de Deus ao confessar o pecado dele, não é verdade? Então, se a gente, às vezes, esquece de usar a armadura de Deus, como fez o Guto, a gente pode obter ainda a vitória, né? Porque a gente confessa o nosso pecado e crê em Deus pra ter o perdão que ele prometeu conceder a gente. Então, não vamos deixar de pedir a ele que nos ajude a usar a armadura da próxima vez que o Satanás vier com as suas estratégias contra as nossas vidas. Vamos lembrar sempre de usar a armadura de Deus pra estarmos protegidos, né? Porque, como diz lá em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 13, Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. Então, é isso, meus amores, vamos usar a armadura de Deus pra lutar contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Um beijo da Tia D, fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus, crianças, família, mais um culto pra glória de Deus. Olhem que linda história que a Tia Denise nos trouxe, nos ensinando a nos revestir de toda a armadura de Deus. Ah, e também esta linda reflexão. Mas, e então? Você quer ser como Guto ou como Jorge? Hum... Na verdade, Guto, ele era servo de Deus, mas ele não estava revestido da armadura de Deus, porque ele fez uma coisa muito feia. Uma coisa chamada de pecado. Ele deveria dar exemplo para o coleguinha dele, mas ele não fez isto. Mas olha, sabe? Que Guto começou a refletir e ele se arrependeu. Ele lembrou também de um versículo que fala assim em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois bem, pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso, Guto, ele estava preocupado e ele pediu perdão ao nosso Deus. E Deus perdoou. E foi neste momento que, mais uma vez, ele se revestiu das armaduras de Deus. Muito bem. Crianças, você que ainda não crê que Jesus é o único filho de Deus e quer fazer isto agora, porque você precisa crer para ir morar no céu, porque Jesus foi fazer morada no céu. Jesus, ele é o único perfeito filho de Deus e ele foi preparar morada para todos nós. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, fez as suas obras e deu a vida por todos nós. Ele morreu, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E você crê nisso, criança? Então, você que quer fazer isto agora, abaixe a tua cabeça e faça esta oração junto comigo. Senhor Jesus, neste momento eu te aceito e te peço perdão por todos os meus pecados e me ajuda a fazer coisas que só agradam a ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço, Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças. É isso aí. Agora você também faz parte da família de Deus, tá bom? Eu quero agora fazer os agradecimentos deste culto tão lindo. Claro, começando pela Tia Denise, que ela fez esta linda história, nos trouxe esta linda mensagem, tá bom? Tia Denise, que Deus continue abençoando a tua vida e te usando grandemente, tá bom? Também agradecer o Pedro Henrique. O Pedro Henrique com este lindo louvor. O Pedro, quando ele louvou lá na nossa igreja, ele era bem pequeno. Agora está aí grande, crescendo. Graças a Deus, que Deus continue te usando no louvor, tá bom? Também quero agradecer a Darla, que nos trouxe mais curiosidade, a nossa fantoche Darla, né? Trazendo aí alegria para o nosso culto infantil, tá bom? A Rebeca da sede, que também leu o versículo bíblico. Deus abençoe tua vida, Rebeca. E também a Tia Lilian, que fez uma linda abertura, né? Só Deus para recompensar a Tia Lilian aí por tudo que faz, tá bom? Que Deus abençoe você, criança, família. E vamos agradecer mais um culto, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero te agradecer por este culto que o Senhor tem nos dado esta oportunidade de alcançar os lares, a vida das crianças e trazer bênçãos que só o Senhor pode nos dar. Atende, Senhor, a cada coração, cada necessidade. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças. Até o próximo culto, se Deus quiser. Um beijo da Tia e Ed.